Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim! Camila Santos por aqui, especialista em novos negócios. E hoje eu tô aqui pra te falar como se tornar uma manicure a domicílio de sucesso. Pois é, se você gostaria de empreender, trabalhar por conta própria, de repente se livrar de chefe, né? Se livrar aí do que lhe afringe, ganhar uma renda extra ou transformar esse negócio na sua renda principal trabalhando por conta própria, né? Esse vídeo é pra você, eu tô aqui pra te ajudar. Hoje eu tenho aqui sete passos que eu vou te passar, tá? Pra você conseguir alcançar esse teu objetivo e tirar um bom salário por mês fazendo, né? Indo até na casa das suas clientes e fazendo manicure a domicílio, tá? Só antes, já gostaria de pedir pra você deixar o seu like aqui. Então deixa o like no comecinho do vídeo já pra dar aquela forcinha pro canal. Também se inscreve aqui no nosso canal se você gosta de vídeos de empreendedorismo, novos negócios, formas de trabalhar em casa, formas de trabalhar em casa investindo pouco ou nenhum dinheiro. Porque aqui nesse canal é assim, gente. A gente empreende com o que a gente tem, sai da pindaíba e dá a volta por cima. Ah, eu também tenho um Instagram agora. Pois é, vocês deixaram muito pra mim nos comentários aí pedindo um Insta pra seguir. Mas eu não tinha um Insta pra passar pra vocês, agora eu tenho. Meu Insta eu vou deixar aqui, ó. É Camila Opina, tá? Então vai lá, me segue porque eu tô sempre postando novidade pra vocês lá, tá bom? Então bora lá. Antes de mais nada, eu quero te dizer que no final do vídeo eu vou te mostrar como aprender no passo a passo a fazer as unhas mais bonitas pras suas clientes. Aquelas que vão fidelizar mesmo de verdade e que vai fazer com que a sua cliente volte sempre a contratar o seu serviço. Mesmo que você já tenha uma experiência de manicure, que eu vou te mostrar que hoje no final do vídeo vai te levar pra outro patamar, tá? Então segura aí, tá bom? Então no passo número um, gente, eu vou falar um pouquinho pra vocês aqui sobre como conquistar a sua clientela, tá? Como ter mais clientes, como conseguir já de início ter uma agenda aí bem legal pra você iniciar o seu trabalho. Bom, se você já trabalha num salão de beleza, se você já tem vínculo com o ramo da manicure, vai ser um pouquinho mais fácil, né? Você vai poder entregar o seu cartãozinho pras suas clientes, vai poder falar pra elas pelo WhatsApp que agora tá atendendo ao domicílio, né? Vai poder explorar aí uma clientela já existente e que já goste do seu trabalho, tá? Mas se você não tem nenhum cliente, não trabalha em salão, tá iniciando agora, não precisa ficar aflito, aflita, não precisa ficar. Por quê? Você vai fazer lista de transmissão no seu WhatsApp, vai fazer um grupo no WhatsApp, né? Colocando suas amigas, seus familiares e divulgando o seu serviço. Esse é o primeiro passo. Eu garanto pra você que se você fizer só esse passo que eu tô te dizendo, você já vai conseguir algumas unhas aí de começo. Muitas pessoas vão querer te apoiar, vão querer te dar força, eu tenho certeza, e vão tá fazendo unha com você, tá? E também você pode divulgar o seu serviço, né? As suas unhas lindíssimas de cobaia do seu treinamento, né? Através do Facebook, através do Instagram. Monte o Instagram só pras suas unhas, né? Só pro seu negócio de unhas a domicílio, pra que você consiga aí, já de início, uma boa clientela, tá? Eu garanto pra você que se você seguir essa diquinha que eu te dei aqui no passo número 1, você já vai conseguir aí algumas unhas pro decorrer da sua semana, tá? De início. Então, aposte nisso aí que eu garanto que vai dar certo. Dica número 2, mantenha o profissionalismo, tá? É muito importante que você, quando for pra casa da cliente, quando for atender a cliente, já calcule o tempo de deslocamento que vai levar até chegar lá, né? Na casa, pra não se atrasar. É muito importante que você vá até na casa do cliente com uma postura mesmo profissional, de profissional na área de manicure, né? A domicílio. Isso é extremamente importante, tá? É importante que você mantenha o profissionalismo, os horários corretos, higiene dos equipamentos, né? Isso é de extrema importância e vai fazer com que você consiga fidelizar os seus clientes. Passo número 3, use materiais de qualidade. Sim, gente, isso faz toda a diferença, tá? Materiais de qualidade, esmaltes de qualidade, tá? Eu, por exemplo, eu mesmo tenho feito a minha unha ultimamente, eu vou, sim, a manicure, ir a toda semana, mas eu não tô conseguindo ir no momento, meus horários não tão fechando, porque, enfim, a minha vida tá uma bagunça e eu tenho feito a minha unha no momento. Então, é muito melhor, gente, ó, você fazer uma unha com materiais de qualidade, vai facilitar o seu trabalho, né? Um esmalte bom de marca, vai facilitar o seu trabalho e também vai dar mais durabilidade na unha da cliente. e isso vai fazer com que você consiga fidelizar. Dica número 5, passo número 5, ofereça pacotes especiais. Gente, outro macete muito grande é você oferecer pacotes semanais com preço promocional, né? Por exemplo, uma vez por semana, por mês você cobra um valor X. Isso é muito legal para que você consiga atrair as suas primeiras clientes e consiga completar a sua agenda, né? E ter uma agenda cheia de início. A vantagem de pacotes especiais é que você vai conseguir fidelizar os clientes, né? Fazer com que tenha recorrência e também vai ter a sua agenda fechada em horários fixos, em dias fixos, que vai dar para você uma sensação de segurança muito grande. Então, não deixe de fazer pacotes especiais. Passo número 6, administre a sua agenda. Sim, gente, tire um tempo do dia para responder suas clientes. Dê atenção para suas clientes, tá? Tenha uma agenda, um caderno onde você vai anotar semanalmente, né? As pessoas, né? No caso, os horários que você vai atender. Tenha essa agenda, tenha essa organização que eu garanto para você que vai dar certo, tá? Uma pessoa desorganizada já causa uma impressão de não profissionalismo. E isso é o que eu não quero para você, tá? Então, organize bem essa agenda. Dica número 7, passo número 7. Faça treinamentos e cursos profissionalizantes, tá? Se você não tem experiência nenhuma com manicure, né? Com esse ramo, eu vou te mostrar agora na tela do meu computador um curso profissionalizante de nail design nessa área. É um curso superior ao que a gente está acostumada a ver por aí. Eu encontrei, fui atrás e eu achei demais, por isso que eu vou estar passando esse conselho de amiga aqui para vocês, tá? Se você já tem experiência com manicure, você vai se surpreender com o que eu vou te mostrar aqui agora. Tem muita técnica nova que eu acho que você precisa dominar, tá? Então, vamos ali para a tela do meu computador. E fica aqui até o final, tá bom? Bom, pessoal, temos aqui o curso de nail design, tá? Eu vou deixar o link dessa página aqui na descrição do vídeo para vocês. Também no primeiro comentário fixado. Então, depois vai lá, tá? Para conferir o curso online. Eu acho que você vai gostar demais do que você vai ver. Eu estou trazendo essa indicação de amiga aqui para vocês, porque eu sei que muitas pessoas que me assistem não tem noção nenhuma de manicure, né? Ou a domicílio, ou enfim, não tem noção nenhuma das técnicas de manicure. E eu sei também que muita gente que me assiste domina o básico da manicure, tá? Domina, assim, o básico, né? Sabe fazer, mas não sabe fazer técnicas avançadas. Então, eu acho que esse curso aqui vai te levar para outro patamar aí perante a sua clientela, né? Perante a sua cidade, aí, as pessoas, eu acho que vai levar o seu serviço para outro patamar, né? Lembrando, gente, que quando eu falo de empreendedorismo aqui no canal, quando eu venho dar dicas para vocês, eu imagino que sempre quem vai estar me assistindo deseja ser o melhor ou a melhor na sua profissão, tá? Então, eu faço vídeo para essas pessoas e passo indicações para essas pessoas, para quem quer, mesmo de verdade, dominar o mercado, tá? Então, sem mais delongas, deixa eu mostrar aqui para vocês o que você vai aprender nesse curso e por que eu estou indicando, tá? Deixa eu achar aqui certinho o gabarito do curso. É tudo em vídeo aula, explicadíssimo, você pode assistir quantas vezes você quiser o acesso a Vitalício, tá? Ó, ele tem vários cursos em um. São cursos com cargas horários diferentes em um curso só, tá? Então, é bem vantajoso aí para você. Então, no primeiro parte do curso, né, você vai aprender a fazer a técnica On Stroke, tá? On Stroke é essa técnica aqui que é uma técnica, gente, de flores, é para você aprender a fazer flores na mão, que é super lindo, super legal, tá? Aí, na parte número 2 do curso, você vai aprender a fazer unhas de fibra de vidro, tá? Eu vou fazer esse curso aqui porque eu quero aprender a fazer unhas de fibra de vidro, eu ainda não sei fazer, né? Eu quero fazer até para mim mesmo, então eu acho que vai ser muito legal para você aprender também. Então, você vai aprender a fazer fibra fio a fio, fibra na tip, fibra no molde, formato estileto, formato balerine, balerina, tá? Vários formatos você vai aprender a fazer. Você também vai aprender a fazer a técnica de pincelada chinesa, que é essa técnica aqui. Depois vai ali no link da descrição para ver certinho o que significa cada técnica, tá? Você vai aprender a fazer também unhas de gel, tá? Então, olha só. Gel moldado, gel na tip, acri, gel, reconstrução de unha, esmaltação em gel, tudo isso você vai aprender. Aí você vai aprender a fazer, né, a pintura com caneta na unha, tá? Então, curso de caneta tinteiro, aquarela, você vai aprender a fazer, gente, isso aqui é técnica avançada, tá? Técnica avançada, poucas manicures dominam essa técnica e você pode ser uma delas, tá? Aí você vai aprender também a fazer desenhos 3D e 4D na unha, que eu acho demais. Você vai aprender a técnica fine line, que é outra técnica de pintura de unha também, só que daí é mais naquele estilo indiano, digamos assim. Você vai aprender a fazer desenhos na unha com tinta branca, colorida, enfim. Aí você vai aprender a fazer as unhas cartoon, que é aquelas unhas de desenho, Bob Esponja, desenhos da Disney e tudo mais, que também tá super em alta. eu já fiz na minha unha o Bob Esponja, eu já fiz outros desenhos e fica super lindinho, tá? Você vai aprender a fazer também pedrarias, né? O curso de pedrarias você vai ter, que é o básico pra quem quer ser manicure de sucesso e você também vai aprender a fazer rosas completo na unha, tá? numa técnica diferente das outras que estão ali, tá bom? Então, como eu falei, o acesso é vitalício às aulas, você pode assistir pelo celular, pelo notebook, pela smart TV, né? Super simples. Aí, como que você faz pra se inscrever? Você vem aqui no final da página, do link que tá aí na descrição e vai clicar no botão quero me inscrever no combo completo. Clicando nesse botão quero me inscrever no combo completo, você vai fazer todos aqueles cursos que eu acabei de falar pra você, tá? Quanto que custa Camila? Ó, um curso desse aqui, gente, custa na faixa de mil reais, porque ele vai te ensinar várias técnicas em uma só. Só que, algo muito legal que aconteceu, eu entrei aqui hoje no link da página e eu vi que tá por uma promoção muito legal de, por apenas R$199,90. Então, por menos de R$200,00 você tem acesso a todas aquelas técnicas ali que eu te falei, tá? E se você não tiver dinheiro, se você tiver na Pindaíba, né? Na falta de dinheiro, na falta de renda ali, você pode parcelar em 12 vezes de R$19,98, tá? Então, não tem mais motivo pra deixar o seu sonho de empreender pra amanhã, pra deixar o seu sonho de ter o seu próprio negócio e de se tornar uma manicure pra amanhã, tá? Faça que eu garanto pra você que vai ser sucesso, essa é a minha indicação de amiga, tá? Bom, gente, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, espero do fundo do meu coração ter te ajudado, tá? Um super beijo, um forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!